Salve galera, Douglas Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mano, eu não fiz nada, não mexi nada aqui desde o último vídeo, tá? Eu ainda vou evoluir a minha base aqui, vou trazer um vídeo bem legal para vocês. Hoje a gente vai concluir a missão aqui do Labirinto Movedisco, tá? Eu não tenho nem ideia de como que é lá, beleza? A gente vai ver aqui como é que funciona. Eu tô ficando com a roupa aqui bem básica mesmo, tá? Reparei aqui, eu vou colocar essa lança para cá. Mano, uma coisa que eu achei interessante aqui, tá vendo essa lanterna de caça aqui? Tem a opção dos crepes ali para você poder estar produzindo ela, tá? Muito legal. Sacola de ferramentas, tá? Uma mochila aqui maior. Agora, se você ainda não tem isso, eu aconselho você estar produzindo, beleza, galera? Para poder estar te ajudando muito. Como é que eu faço isso aqui? Me escreve, tá? Tem a opção de estar criando esses ítimos aqui, beleza, galera? Ó, é extremamente importante você estar fazendo isso. Ele te ajuda bastante. Oh, rapaz, lanterna de caça. Tem até outra aqui, ó. Qual que é a fita? Lanterna de caça excelente. Então, ó, deixa eu ver essa aqui. Lanterna de caça, eu fiz essa. Então, ó, olha aqui, galera, como eu evoluí, eu já tenho outra aqui. Cara, eu vou até criar esse item aqui, que ela apareceu aqui agora, tá? Eu, no último vídeo aí... Oh, rapaz, gostei. Vamos utilizar, ó, a gente ganhou 38 pontos aqui. E vamos evoluir o personagem também. Modificações de talento, mano, ataque, cara, em uso, TV, eu só tenho um. Então, eu vou melhorar um pouco minha defesa aqui, tá? Vou melhorar um pouco a minha defesa. Agora, vamos aqui, que eu vou... Opa! O quê? Clicar aqui no ponto, eu consegui bastante SP, né? Vamos evoluir agora isso daqui. Importante demais, tá, galera? Vamos melhorar. Melhorar tudo, cara. Ok. Taxa de resiliência, 64. Não sei se vai dar, né? Não vai dar, tá, galera? Mas, pelo menos, a gente já evoluiu um pouco aqui, tá? Perfeito. Tem o craft ali, mas o meu craft não tem uma pontuação necessária. Agora, vamos no labirinto. Eita, coisa boa. Explique o dia todo. Labirinto movidício. Vamos ver como é que é aqui. Atual. Nossa, poder recomendado. Cara, eu vou morrer lá. Derrote o líder mutante para ganhar diversas recompensas. Mano, eu vou morrer lá. Com certeza. Não vou nem levar o rango. Poder recomendado. 1, 2, 4, 90. Vixe, Maria. Deixa eu ver aqui, galera, se eu vou conseguir estar completando. Vou fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo evoluir essa lanta. Rapaz, olha, ainda bem que eu fechei aqui. Eu já estava indo lá com sede, tá? Vou, eu vou, deixa eu ver se eu consigo evoluir essa lanterna aqui. O que que pede? Melhorar. Oh, que legal, galera. Eu não, olha, eu não sabia disso aqui não, ó. Preciso dessa, dessa rodinha ali. Vamos evoluir um pouquinho mais. Tá bom. Nossa, é até o level 5 que ela vai, né? Vamos ver. Pronto. Foi eficiência total. A roupa eu não vou evoluir não, tá, galera? Tô com a roupa bem basicona mesmo aqui. Levando umas ataduras. Vou guardar aqui, vou tomar uma água e a gente vai lá. Prontinho. Vida cheia e vamos embora, tá, galera? Vamos, vamos embora. Vai desse jeito aqui mesmo. Eu não vou levar o caco macaco. Tá? Vou ser normal mesmo, tá? Vou deixar pra utilizar o labirinto. Derrote o líder mutante para concluir o desafio. Eita, pega. Opa. Já tô vendo inimigos aqui, hein? Ok. Mas ele tem muito de live. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. 1248 de poder. Isso aqui ele vai aumentar, tá, ó. Vamos utilizar essa daqui. Vamos ver se ela vai dar conta. Nossa, eles são bem fortes, mano. Eles ainda atacam coisa ainda, mano. Eles atacam coisa na gente, mano. Maluco, que pancada, hein? Não esperava isso, não. Toma. Vai, receba. Não para, não. Circula. Maluco, que macaco... Ixi, rapaz. Se eles estão fortes aqui, imagina os outros. Beleza. Oh, os primeiros inimigos já me deu trabalho. Pronto. Vamos usar aqui. Eu devia ter trazido outra cura, tá, galera? Pronto. Vamos ver. Vendável, melhoria de ataque, lanterna magnética. Aumenta o ataque em 10%. Há uma chance de aumentar o seu ataque em 10% por 8 segundos ao atacar. Você pode acumular essa vantagem mais de uma vez até um total de 10 vezes. Há uma chance de aumentar a sua velocidade. Vamos colocar essa aqui, ó. Vamos lanterna. Beleza. Só que eu... Ih, rapaz. Eu estou fedendo. Será que dá para a gente sair daqui, galera? Fale com a Claire. Eu não sei. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ir lá na base e eu vou pegar uma cura melhor, tá? Tenho certeza que ele saiu da brisa. Ao sair e concluir, você não receberá a recompensa. Então, não vamos sair, não. Vamos ver se a gente consegue passar desse jeito aqui, tá? Só aqui uma cura. Poxa, não dá para usar isso. Ô, vocês viram? Estou tentando colocar o negócio. Não vai, velho? Beleza. Encheu a vida aqui, só que eu estou fedendo, mano. Sujeira aumente. Mano, como está bem no início aqui, galera, eu vou lá. Vou tomar uma ducha. E, galera, só se liga. Eu fui... Eu vim aqui, tomei uma ducha, tá? Porém, está pedindo para eu falar com a Claire, ó. Então, parece que eu nem preciso estar fazendo o labirinto. Por agora, para completar a missão, tá? Então, se você quiser, não precisa estar fazendo o labirinto. Vamos ver se é isso mesmo? Porque eu já fui lá, certo? Vamos... Onde que está a Claire aqui? Ela deve estar aqui, ó. Está aqui, galera. Nem precisou. Nova pista. Eu sinto que Jenny está lá. Se ainda estiver viva. Ah, não. Acho que vai ter que limpar sim. Ela está, Claire. Definitivamente está viva. Vou levá-la até lá. Ela. Ou vou levá-la de volta ao mundo civilizado. Porque é isso que a Jenny deseja. Agradeço por me acompanhar nessa aventura. Antes de partirmos, vamos nos preparar. Ah, agora... Então, galera. A gente não precisa estar fazendo o labirinto lá se não quiser. Beleza? Agora a gente vai para o desafio da ninhada. Esse desafio da ninhada, galera. Eu vou deixar para trazer no vídeo separado, tá? Então, aqui... Olha lá, galera. Eu vou trazer um vídeo agora só no labirinto. Beleza? Porém, não precisa você limpar o labirinto lá. Mano, ainda bem que eu voltei para a base, então. Para tomar uma ducha, tá vendo? O erro, às vezes, dá certo, tá, galera? Então, a gente... Atenção, o jogo está sob manutenção. Olha, está em manutenção. Então, agende seu momento de jogo adequadamente. Ah, então está em manutenção, tá? Então, galera. Vocês viram aí um segredinho muito bom, então. Que a gente conseguiu aí, tá? Descobriram por conta disso. A gente vai precisar aí, tá, galera? É só fazer esse procedimento que já completa a missão. Eu vou trazer um vídeo separado. Então, ficou bem rapidinho aí. Beleza? Agora vamos preparar aqui para poder estar limpando a ninhada de level 7 até o móvel. Beleza, galera? Então, tamo junto. Um grande abraço. E fui! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.